Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Nutrição, Alimentos e Cia. Aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata. Hoje eu quero falar com vocês sobre o abacate. O abacate é uma fruta, uma das melhores frutas que você tem para estar usando em uma dieta. Aí muitas pessoas me perguntam o seguinte, mas Pedro, o abacate, ele é rico em gordura? Isso aí não vai fazer mal para mim? Não vai aumentar o meu colesterol? O meu colesterol não vai subir por causa da gordura do abacate? Pessoal, não tem a ver. Olha só, colesterol, ele não é uma gordura. E o abacate, ele é rico em gordura e em gordura monoinsaturada, que é uma gordura considerada gordura boa. Sendo que, na verdade, eu acho que todas as gorduras são boas, né? A verdade é essa. Mas o que você precisa saber é que no reino vegetal não existe colesterol. O colesterol, ele só existe no reino animal. Tanto em nós humanos como em todos os animais que precisam do colesterol. O colesterol, ele é responsável por muitos dos hormônios do nosso corpo. Nós precisamos do colesterol, por exemplo, para fabricar a bile do fígado, né? Lá da... que é armazenado na vesícula biliar. Nós precisamos de colesterol para converter aí os raios do sol em vitamina D3. Então, assim, a gente precisa. Tanto é que o seu corpo, se você não comer colesterol, por exemplo, a pessoa que é vegetariana só come vegetais, o corpo, ele precisa do colesterol. Então, ele vai fabricar todo o colesterol necessário para essa pessoa, visto que no reino vegetal não tem colesterol. Então, a gordura do abacate, ela não vai aumentar o seu colesterol. Muito pelo contrário, tá? E outro detalhe, o que faz subir colesterol, o que faz você produzir muitos triglicerídeos e colesterol, são os carboidratos que você come, principalmente se você come um excesso de carboidrato. Aí você fala, olha só, mas e o abacate? Ele não tem também carboidrato? Ele não é uma fruta que se pode usar em uma dieta cetogênica ou low carb, porque ele tem bastante carboidrato. É verdade, o abacate tem carboidrato, mas o carboidrato dele é fibra. Eu vou mostrar para você aqui, nas tabelas, que o carboidrato dele é fibra. E fibra você não conta, porque a fibra você não coloca ela para dentro da sua corrente sanguínea. A fibra, ela é só usada pelas bactérias do nosso intestino. Olha só para você ver. Aqui no Fat Secret, eu tenho aqui o resultado concernente ali ao abacate. As 100 gramas do abacate, tá? Eu vou até puxar aqui para ficar mais fácil, para eu ver ali. Ok? Olha lá, 100 gramas de abacate. Você tem aí a bagatela nessa tabela nutricional de 14 gramas de gorduras. Você tem 8, tá? 8,5 de carboidrato. Aí você vai ali para fibras, tá? Fibras. Você tem 6,7. Ou seja, quando você tira as fibras, sobra somente aí 2 gramas, 2 gramas, na verdade, de carboidrato. Porque fibra não conta, tá gente? Fibra não conta. Vamos para uma outra tabelinha aqui, que essa tabela aqui é a do... Dieta e Saúde. Nesse aqui, nessa tabela aqui, já é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente, como você pode ver ali. Olha lá. Aqui nós temos carboidratos. Aqui está em uma unidade média. Deixa eu mudar isso aqui para gramas, né? 100 gramas. Calcular. Olha só, você tem 6 gramas de carboidrato. E a fibra que está aqui embaixo, aqui, 6,3. Ou seja, nessa tabela aqui, você tem mais fibra do que carboidrato, sendo que fibra é um tipo de carboidrato, só que não é absorvido pelo nosso intestino. Então, segundo essa tabela que você está vendo aí, então é zero de carboidrato. Naquela outra, a gente tem 2 gramas de carboidrato líquido, que se chama essa coisa aí. Então, concernente a carboidrato, não precisa se preocupar no abacate. E concernente a gordura, também não precisa se preocupar. O interessante é que essa história de colesterol, pessoal, essa história de colesterol aí é uma furada, tá? Esse negócio de baixar colesterol para evitar problemas cardíacos, isso é uma furada. Isso não funciona. Tem pessoa que tem o colesterol baixo, está dando infarto, está dando AVC e essa coisa toda. Então, essa história está mal contada. Essa história não está bem contada. Você precisa de colesterol. Tem pessoas que têm a hipercolesterolemia familiar, pessoas que têm acima de 300 de colesterol e nunca teve problema nenhum de doenças cardiovasculares, tá? Isso aí é bem conhecido, essa hipercolesterolemia familiar. Algumas pessoas têm isso. Então, não precisa se preocupar quanto a uma dieta de baixo carboidrato, dieta cetogênica, na ingestão de gordura, porque o seu corpo sabe utilizar a gordura de maneira eficiente, tá ok? Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilha esse vídeo aí e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho